...da Greyhound aí, que tem o cachorrão que tem medo de abelha. Você tem medo de abelha, garotinho? Legal. Não tem, é só não mexer com ela que ela não pica. Mas quando pica também fica inchado, viu? Eu sou alérgico com abelha, velho. Vou contar aqui um segredo da piquinéia, velho. Picaram na tua cabeça? Não, por que picaram na minha cabeça, seu cu, cara? A piquinéia, ela tem muito medo de abelha. Um dia entra uma abelha em casa, se ela escuta a abelha, ela fica que nem louca, correndo a casa inteira e tenta se enterrar nas coisas. Aí um dia eu peguei o celular e procurei som de abelha e dei uma passadinha lá. Aí eu fiquei com dó, nunca mais fiz. Brincadeira, não faça isso não. Brincadeira, né, velho? Brincadeira, eu achei que ela não ia cair, velho. Alô, Luísa Mel, eu achei que ela não ia cair nisso daí, velho. Aí, nunca mais fiz. Vé, que site! Se você quer otimizar o seu PC e melhorar a sua experiência nos jogos, eu te apresento a Bravo Boost. Clicando no primeiro link da descrição, você irá pro Insta deles. Lá você vai mandar mensagem e entender melhor como isso funciona. Lembrando que a Bravo Boost já atua nesse mercado há muito tempo e tem recomendação de grandes personalidades do cenário, como a galera da Los Grandes e o pessoal da Lounge. Então não perca tempo e acesse agora.